Como vocês viram no vídeo anterior, isso aqui é a laje É a laje da casa que a gente tá pensando em derrubar ou construir Se fosse construir, seria meter quarto pra galera dormir Do game, ou do funk, eu não sei Eu não sei, eu tenho espaço pra galera Porque eu tô alugando ali, alugando ali, deixa eu concentrar tudo aqui Na sua visão, pai, qual a sua opinião? Aqui, derrubar e meter macha? Na minha opinião, derruba Tudo? É um negócio bacana Caralho, a rua vai parar, como assim o cara derruba uma casa? Acabou de comprar a casa, vai derrubar Só paguei o terreno, então Não, porque eu tô querendo ganhar mais Até por quem difere, né, pai? É, até porque a responsabilidade é maior, né? Caraca, você é a favor do que, Sayuri? Derrubar? Vamos lá conhecer a casa? Vamos lá? Vamos lá ver, vamos lá ver Vai vendo a opinião do pessoal aí É, vamos ver a opinião da Sayuri Da minha prima Qual que era o mais simples? Você dá um tapa nas casas Fazer um reforço estrutural E fazer quarto Mas se a gente fizesse algo do zero Eu faria uma casa pro YouTube Eu tô fazendo uma casa pra potencializar tudo no meu YouTube, mano Tudo, tudo, tudo Desde conteúdo Dá pra fazer a academia inteira aqui, pai Dá pra fazer uma piscina aqui? Dá pra fazer a garagem da Lamborghini É, vai ser, vai ser É do vizinho Pai, dá pra fazer uma piscina embaixo também? Ou em cima? Faz em cima Se fizesse a estrutura, dá uma piscina em cima? Não, vai não Caraca, mano Aí, cara, é muita Você faz o projeto que você quiser, mano Você mete uma piscina na frente Com o bordo infinito Olha os pipa, mano Olha os pipa Eu empinava aqui Agora eu tô comprando uma casa Uma É que tá Parece que faz aquela piscina com o bordo infinito assim, ó Caraca, mano Caraca, mano Eita, Maria É muita coisa, pai Muita audácia, galera Deixa a opinião de vocês Olha os pipa, filho Cara, mano Galera, a gente tem uma possibilidade aqui Sabe aquele diabinho que fica assim, ó Faz isso, faz aquilo Mas tem a possibilidade, galera Também Outra opção Outra opção Eu acho que é uma opção Que vai ser mais foda Vai ser essa Trocar a casa com o Sr. Jair Reforma essa casa Chega no Sr. Jair Fala, Sr. Jair Vamos fazer uma troca Porque aqui, galera Aqui já tem três casas Aqui são duas casas individuais, né Eu ainda faço mais casas de aluguel pra ele aqui Deixou ele com duas casas de aluguel pra ele viver Porque o terreno dele, galera É menor que esse, né O terreno dele é do mesmo tamanho Mesmo tamanho Só que tem uma casa só Só que tem uma casa só E eu perguntei pra ele se ele conseguiria terminar a casa dele E falou que não conseguiria Qual que seria a ideia? Aqui tem a casa dele, parece que são Dois quartos Sala, cozinha e banheiro Ela é bem simples, bem humilde Então a ideia seria A casa do Sr. Jair É ali, galera Inclusive ele tá ali com a esposa E aqui é a mansão maromba Ela e tem a do irmão dele, né Que era a casa da família, né Então a ideia seria tirar eles de lá Tira eles de lá A gente traz eles pra cá Faz duas casas de aluguel Top pra eles morarem Reformava tudo Do jeito que eles quiserem Do jeito que quiser E a gente pegaria o terreno dele E a gente daria duas casas de aluguel pra ele Porque dou a renda pra família toda E aí a gente vê o que dá pra fazer O que ele quiser Galera, aqui é duas garagens Aqui são duas garagens São duas casas Duas luzes Duas águas Então se a gente pega lá Lá tá mais fácil até pra demolir Caraca, derruba tudo Dá pra fazer uma piscina ali A academia lá Ali já dá pra fazer piscina Já dá pra interligar Meu Deus Ali dá tudo E ali você tem uma visão ainda Você não tampa a visão da mansão E você vai criar uma nova visão E aí? Cara Gostou da ideia? Eu já tinha comentado Mas será? Você já tinha vindo aqui, Mônica? Tá aqui a casa da firma Na hora de pessoas Os editores dormem aqui, né? Na verdade eu vim ontem Pegar umas cestas Básicas pra doar Isso, pra doação Então pra conhecer na casa, galera Aqui é um corredor Tudo atrapalha Não foi feito pra nós, né? Essa casa Foi feita quantos anos atrás isso aqui? Essa casa deve ter uns 30 anos, né? Mas só eu tenho 30? Então vamos colocar aí 40 anos 40 anos Totalmente 40 anos de casa, galera Totalmente, ó Casa grande Né? Uma sala Onde a galera edita E os quartos Pra galera dormir Tem um quarto Dois quartos Três quartos E uma cozinha Né? E aqui é o banheiro Pessoal E aí tem o calabouço aqui Uma parada Vou mostrar o quarto Como o pai nasceu Então aqui a galera Tá dormindo a galera do funk Aqui que eu apadrinhei Né? Que eu tô ajudando Aqui era o salão De beleza Onde minha mãe fazia Tipo, cortava o cabelo dela Minha mãe gostava muito de fazer Secar o cabelo dela aqui, né? Inclusive tem coisas aqui De cabeleiro, ó Olha o espelho Aqui é uma garagem Que não O lugar é totalmente usual Sabe? Aqui tem uma garagem Que a gente tá colocando A cesta básica Pra fazer doação Então a gente arrecada Alimento na 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 No açaí E distribuiu aqui, ó E aqui tá dormindo a galera do funk E aí, pai? Bom, pai? De volta o projeto aí Entendeu? Então aqui, ó Totalmente Então a galera Sabe? Aqui dá varia pra o quê? Alugar pro seu Jair Né? É, alugar não É Deixar de casinha de aluguel E aqui é onde o meu pai nasceu Aquele quartinho De onde eu nasci, na real Nasci ali, ó Quartinho com cômodo, mano E hoje a gente tá aqui Comprando a casa, velho Que legal Que top, mano Progresso, galera Então eu fico na dúvida aí O que que eu faço? Dou uma tapeada Tá fácil Meto o quartinho lá Recebo a galera do game Faço a mansão game aqui Tá rolando com o canal É Tá se bancando pelo menos Os editores Tá pagando E o projeto tá andando Tô negociando hoje Hoje Um contrato pro BG Três meses Que vai me dar uma verba boa Então, galera Se o projeto inicial Já tá dando uma verba boa Sabe? Uma parada legal Imagina a gente fazer um canal Com um milhão Dois milhão De game Não só Free Fire Pro BG Pegar uma galera Pum Pegar um cara Estourar ele no game, galera Então é um projeto Game, música, funk Musculação, mansão, maromba Eu preciso de mais pessoas Eu preciso de sociedade Pessoas que querem pensar Pra cima Pessoas que querem progresso Então, galera Deixa a opinião de vocês aí O que eu faço Tô meio perdido Mas perdido com coisa boa Coisa positiva Se você for comentar esse vídeo Comenta coisas positivas, mano Porque a gente iniciou o vídeo Iniciou Tudo com positividade Comenta Pô, acho legal Que legal, mano Que bacana Parabéns Parabéns, mas eu acho que você tem que fazer isso Parabéns Mas eu acho que você não deve gastar agora Parabéns Eu acho que você deve investir isso, aquilo Parabéns Mas Só conquista Parabéns Pô, não deu Eu acho que foi um mau investimento Mal investimento E vamos pra cima Vamos junto Vai ter marcha Seguinte Os quartos sem ventilação, né Quartos sem ventilação Tudo mofado Sem janelas Sem nada Tudo com infiltração Mofado Isso aqui não aproveita nada Desses quartos Tem uma janelinha aqui do lado, mas Nossa, aqui a gente não aproveita nada Tem nem que aproveitar Se liga Mas Porque a gente tá Lando bem A gente resolve Infiltração A gente resolve A questão aqui do Cara, derrubar uma casa pronta E não dá Assim Eu vou deixar tudo no esquema Aqui Tchau Tchau